E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, MW2 ainda no beta aqui, trazendo conteúdo para vocês. Eu sei que a beta já passou, mas trazendo conteúdo de MW2. É uma coisa boa, né? Saudade já da beta. E cara, como que estavam as snipers na beta, né? Vou jogar aqui com a Sinal 50, é isso mesmo? Sinal 50? Cara, o nome é bizarro dessas armas. Sinal 50, ela lembra muito a Barret, né? Vou jogar um Guerra Terrestre aqui, porque essa arma é bem lenta e ela não dá one hit kill, né? Se você mirar do pescoço para cima, sim, né? Mas nesse jogo rápido, o Headshot não consegue, né? Vamos lá, Guerra Terrestre para vocês verem como que estão os mapas de Guerra Terrestre e usando uma sniperzinha para ver o feeling, né? Como que estão essas snipers nessa beta, né? Salvamos. Vou pegar uma carona, né? Porque, cara, Guerra Terrestre você gasta a sola de sapato, porque o mapa é grande. Se não for de veículo, já era. Vamos pegar esse ponto aqui, tentar ajudar a equipe. Vamos lá, pegar uns pontinhos, né, cara? Vou pegar os streaks. Cara, eu queria munição, mano. Não tem lugar com munição aqui, não? Pior que eu acho que não tem, mano. Deve ser sinalizado isso aí melhor. Ó, tem um carrinho aqui, ó. Show. Bora. Essa Charlie aí. Dá para a gente ajudar na Charlie, hein? Será que dá? É, para o carrinho não destrói, né? E passou um carro lá atrás, hein? O que é isso? Que violência, mano. Passou um carro lá atrás que eu vi, hein, equipe? A galera não se ligou que tinha inimigos aqui, hein? Ouço tiros, ouço tiros, mas não vejo ninguém. Ah, estou pegando ali o ponto. Ui, quase. Faleci. Vai pegar nada não, rapaz. Está pensando o quê? Tem mais, tem mais, gente. Ah, mas já vou jogar de snipes. Estou ajudando a equipe, pô. Tem que ajudar a equipe, né? Se eu não ajudar a equipe, vocês vão falar que eu não estou ajudando a equipe, né? Tem cara para lá, porque o meu amiguinho morreu ali. Alinhamos o ponto. O que é isso, cara? Que violência. Eu preciso de munição, cara. Na real. Preciso de munição. Acho absurdo. O que é isso, velho? Eu acho absurdo não ter munição. Eu lembro que Guerra Teste tinha uns bagulhos de munição, cara. Mas esse aqui eu não estou achando. Cara, eu não sei o range de tiro dessa sniper, né? Olha. Ela pega de longe, hein? Olha, acertei o cara. Caraca, ela pega de muito longe, cara. Tem uns inimigos aqui para lá, ó. Muito longe. Tem um tanque ali. Eu vou sair fora. Cara. Eu gostei desse mapa aqui, cara. Achei um mapa interessante, diferente, tá ligado? Que a gente está acostumado a jogar no COD. Eu gostei dele. E o tanque, o tanque, ele quer meu corpo nu de qualquer jeito. Boa, amiguinho. Boa, amiguinho. Bora. É, cara. Eu não estou achando os inimigos. Eu vou nos pontos. E, cara, o Guerra Terrestre é isso, mano. É andar, andar, andar. É longe as coisas. Tem que achar veículo. Tem que ser melhor sinalizado os veículos, na minha opinião. Não sei ficar... Andando, andando, andando. Só isso. Gameplay da caminhada. Pegamos o Delta. Não demorei tanto para chegar no Delta que os caras pegaram, mano. É tipo isso, cara. Eita. Que violência, gente. Toma essa balinha. Vai ficar me atirando? Vai ficar me atirando? Estou perdendo a C, cara. E corre, bag. Ai, socorro. O que é isso, cara? Bem no ouvido, hein? Bem no ouvido. Opa. Para frente, teammate. Ah, teammate. Vai ficar me atrapalhando, cara. Vamos avantezinho, galera. Ui, tomei. O cara rushou. Tinha mais de um, na real, né? Ó, tinha um cara de longe me atirando ainda de sniper. Que loucura, né? Tem um inimigo aqui, ó. Pode dar mole, não, mano. Pode dar mole, não. Pior que o paraquedas apareceu aqui e o cara apareceu do outro lado, né? Pizarrão. Tá vendo um tanque? É tanque amigo, pelo menos. Ah, tem gente aqui, ó. Toma essa bala. Tem gente lá em cima. Calma. Oi. Inimigo. Corre, Berg. Cadê o tanque, cara? Para ajudar com esse helicóptero, cara? Ah, esse jeepinho é muito da hora, velho. Olha o barulhinho dele. Da hora também. Salvamos. É, caraca. Esse jeep aqui no Warzone vai ser top demais. Tá maluco. Não acho. Os inimigos fazem peixinho, cara. Ai, bota a cara aí de novo, vai. Bota a cara aí de novo, por favor. Achei os inimigos. Achei os inimigos. Foi. Opa, em cima. Foi. Nossa, que susto. Caraca, velho. Que susto esse cara me deu agora, mano. Que susto. O cara na torre ali mirando. Derrubei. Tô pegando tudo, cara. Toma. Ah, peraí, cara. Na hora que eu tava usando o meu Vant, cara. Que ignorância. Na hora que eu tava usando o meu Vant, cara. Que triste. Tava na animação do Vant. Eles estão. Nossa senhora. Morri muito queimado ainda. Churrasquinho de Red. Isso acontece muito, cara. Acontece mais do que vocês imaginam. Que os caras me cozinhar. Eu acabo de... De nascer e já tomo... Um streak. Ó, tem cara lá em cima. O que é? Caraca, que safado, meu irmão. Que safadom. Mano, esses caras tão muito camper demais, cara. Olha isso. Os caras não sabem fazer uma trocação frente a frente mais, não, velho. Eles tem que ficar mirado na porta esperando você aparecer. Bizarro isso aí, bizarrão. Eu nem sei onde que eu fui. Acho que era aqui ou ali. Opa, passou um carro ali, hein. Alguém viu? Ah, mano. Se eu consigo... Se o dinheiro desse. Se o Red conseguisse. Foi. Esse foi no peito, hein. Acho que ele tava miado. Se ele voltar ali... Olha que toma. Nossa. Abaixou na hora, cara. Deixa eu recarregar. Uma balinha só. Tem o cara aqui em cima. Foi também. Ah, velho. Doze. Vamos. E a gente vai ganhar, hein. Vamos ganhar. Meu time é o melhor de todos. Tá maluco? Pegamos todos os pontos? Isso. É contagem terminal? Ai, morri. Belo respawn. Cara, respawnar no tanque é uma merda. Você respawna e já morre. Ganhamos. Vitória. Tá aí. Snipes. Cara, esses snipes continuam fortes, tá? Pro Warzone, acho que elas vão continuar fortes. E, cara, tá delícia. Tem que liberar a Tetman, né? Não tem, cara. Não tem acessório pra liberar, então... Vamos esperar aí o jogo final. Tá aí. Gameplay de snipezinha. Guerra Terrestre. Não esquece o gostei pra fortalecer. Quer mais conteúdo de MW2? Não esquece de dar o gostei. Obrigado aos membros aí. A gente se vê na próxima gameplay, na próxima live. Valeu, nozes. Fui.